Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui a este canal. E eu ensino tudo sim de fermento de litro. Bom, vocês sabem que nós que mexemos com pão, às vezes acontece um problema com o nosso cilindro, e muitas vezes não temos condições de pagar o conserto, até porque muitos deles cobram para vir até a casa da gente, né? Um valor, aqui na minha cidade está custando em torno de R$50 a R$70 ou até R$100, cobro para vir na casa da gente para ver o que aconteceu com a máquina, essas coisas todas, geladeira, né? Então daí, às vezes não temos esse valor para pagar. Ontem, 5 horas da tarde, a gente até fez uma live no Facebook e as pessoas acompanhou eu cilindrando uma grande quantidade de massa, né? Eu fiz em torno de 5 quilos de farinha de trigo. Então, aí como eu estava cilindrando meus pães, quando faltavam 2 pães, né? Porque fizemos rosca, fizemos caracol de padaria com creme e tudo. Quando faltavam 2 pães para eu terminar de cilindrar, que eu desliguei o cilindro para poder enrolar o pão e voltei a ligar, já não estava ligando mais. Tentei várias vezes achando que era tomada, troquei de T, achando que era alguma coisa, mas não era isso, tá? Daí deixei quieto, né? Paciência. Deus me deu, ele sabe o que faz. E nisso eu fiquei... Ah, fiquei em paz, né? Até hoje uma seguidora ligou para mim. Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes isso tinha que acontecer para eu passar para ela uma experiência, né? Não vou contar a história dela, mas hoje ainda ela contando a situação dela, eu falei, irmã, eu estou com problema também no meu cilindro e nem por isso eu estou apavorada, nem por isso estou preocupada, né? E nem por isso estou reclamando alguma coisa com Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então vamos lá, porque... Contar para vocês o porquê que aconteceu. Vocês sabem que nós que mexemos com pão, né? Em grande quantidade, no meu caso, de 10 a 12 pães ou até 20, porque depende se faz rosco ou não. Então a gente depende do cilindro. E quando isso acontece, a gente fica um pouco assim, pensando, como que eu vou fazer na próxima vez que eu for fazer pão, né? Sem cilindro. Não temos dinheiro para comprar um novo, né? Não temos dinheiro para consertar, para pagar um conserto. Então o que a gente faz? Eu fiquei pensando, né? Hoje, no outro dia, que isso foi ontem que aconteceu, hoje agora já é em torno de 3 horas. Deixa eu ver a hora direita aqui no meu outro celular para eu conferir para vocês que horas que é para a gente poder... Ah, está reiniciando. Mas é em torno agora de umas 3 e meia da tarde. Gente, resolvi abrir, gente, com muito cuidadinho, né? Você tira aqui os parafusinhos. Eu já vou até mostrar para vocês como é que faz. Aí tira esse parafusinho aqui, tira os parafusos daqui e também aqui de trás, ó. Nessa parte de trás, você também tira. Isso aqui é tudo sujeiro que estava dentro do cilindro. Por isso que é importante a gente abrir ele de vez em quando para fazer a limpeza. Como eu nunca tinha feito a limpeza, né? Porque já vai fazer 4 anos que esse cilindro está comigo. Então, estava tudo isso aqui do sujeiro dentro dele, ó, para vocês verem. Então, a gente não abria até porque tinha medo de acabar estragando. Então, eu dei uma limpadinha aqui. Limpei aqui, mas isso aqui deve ser gordura que escorre, né? Mas isso aqui dá para tirar também, ó. Sai até com o dedo, ó. Vou tirar depois. Então, eu dei uma limpada aqui meu por cima para mostrar para vocês qual foi o defeito. O que aconteceu? Eu consertei meu cilindro. Consertei meu cilindro. Vou até ligar para vocês verem. Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar o tripé, porque senão daí eu não vou conseguir, porque eu estou segurando o celular com a mão. Então, ó. Eu vou erguer bem devagar para não ter perigo de escapar nenhum tipo de fio ali. Vou ligar no botão aqui, ó. Está vendo? Ó. Aqui é onde faz o ventinho para manter o motor fresco, né? E ali, ó, para vocês verem como está funcionando. E eu fiquei, assim, um pouco chateada. Falei, nossa, como é que eu vou ficar, né? Deixa eu desligar aqui. Como é que eu vou ficar sem cilindro, né? Mas, graças a Deus. Graças a Deus deu certo, né? E eu vou falar o motivo. Onde foi que eu achei o defeito, tá? Porque olhando assim, a olho nu, você não percebe, ó. Porque está tudo no lugarzinho certinho. Não tem cheiro de motor fundido, sabe? Ai, eu estou com um rinite, gente. Olhei nessa pecinha aqui, ó. Não tem nada a ver porque ela está certinho no lugar dela, né? Verifiquei tudo certinho. Daí, eu fui desconectando isso aqui e apertando de novo. Porque, às vezes, com o tempo do soco do cilindro, ele acaba afrouxando. Mas, daí, o defeito não era aqui. Aí, o que eu fiz? Eu desconectei esse branco aqui. Tirei para fora de uma sopradinha. E coloquei bem forte para dentro. Empurrei com toda a minha força para dentro, ó. Para vocês verem. Ó. Essa parte aí, ó. Aí, eu fui tentar ligar. Quando ligou, gente, só alegria, né? Graças a Deus que o meu cilindro agora está ligando. Vamos ligar de novo? Vou apertar aqui embaixo. Ó. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma graxinha aqui, né? Vou colocar um pouquinho de graxa aqui, porque eu acho que tem que ter. Senão, aí, com o tempo, ele gasta muito essa peça aqui, ó. Porque já está começando a querer gastar, tá vendo? Então, eu queria passar isso aqui para as mulheres, principalmente os homens que seguem aqui o nosso canal. Para ver que, às vezes, você pagando para uma pessoa de fora, ela vai cobrar um valor de consulta para vir na sua casa. E ainda vai cobrar um preço que, às vezes, você não pode pagar. Às vezes, forjando defeitos que não existem, porque isso aí já havia, já aconteceu comigo. Então, eu não caio nessa mais. Por isso que eu abri com muito cuidadinho, com muito cuidado mesmo para não estragar. Ah, e achei o defeito, agora eu não pago para ninguém mais não. A não ser que funde o motor, mas caso contrário, vou sempre poder abrir. Mas, gente, no manual vem escrito que a gente tem que levar para fazer limpeza a cada seis meses. Limpeza é aqui nessa parte onde cai sujeira, nessa parte aqui de trás também, mas que eu já limpei com a buchinha, tá? Eu tirei o grosso. Que é toda essa sujeira que você está vendo aqui na mesa, ó. Estava dentro, ó, para vocês verem, né? Então, a gente tira essa tampinha que você também tira, já dá uma limpadinha. Aí, a gente já faz a limpeza. Pode ver que ainda está suja, ó, que eu terminei de cilindrar ontem. Aí, faltando dois pão, eu acabei desligando ele e deixando quieto, porque daí já não ia mais funcionar. Mas, graças a Deus, agora funcionou. E eu quero que vocês deixem um comentário aí, para ver o que vocês acharam desse vídeo, se ficou bem claro ou não. Caso faça alguma pergunta, eu respondo embaixo para vocês, tá? Mas, aí, não esquece de dar aquele joinha especial que ajuda muito o nosso canal. E lembrando, gente, compartilha esse vídeo para aquela sua amiga que você sabe que ela tem cilindro, para que quando isso acontecer com ela, ela não passa por isso e não venha gastar. Quem compartilha o bem, Deus abençoa também. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Esse foi um vídeo que eu achei muito especial, ainda falei para minha filha. Filha, eu vou gravar, porque quantas irmãs, quantos irmãos do outro lado que estão fazendo pão, passam por isso e, né, não tem dinheiro para pagar. E eu usei essa chave aqui, gente, a chave Philips, ó, tá vendo? Só isso aqui. Agora, eu vou passar uma graxinha e vou dar uma boa limpada nele aqui nessa parte. E vou fechar o meu cilindro e vou mostrar para vocês também. Olha só o que eu achei. Eu achei que nem tinha mais essa graxa, né? Isso aqui é uma graxa de máquinas industriais, ó. Graxa branca. É Nautix. Estou contando a marca, porque faz muitos anos que eu tenho essa aqui. Menos uns sete anos que eu tenho essa graxa. Eu vou usar ela, porque é uma graxa para motor. Então, ela não causa dano, sabe? Então, eu vou passar aqui um pouquinho assim, ó. Precisa muito não, é só para, né, pegar um pouquinho aqui assim, ó. Porque se passar muito, escorre demais também, né? Vamos passar uma quantidadezinha aqui. Vamos rodar aqui para poder ele distribuir certinho. Deixa eu ligar aqui que é melhor. Pronto. Ó, já distribuiu bem, né? E agora a gente vai fechar ele. Limpar ali aquela parte daí eu vou fechar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É só isso aqui mesmo que eu tinha que passar para vocês. Que Deus abençoe cada um. E eu espero que vocês compartilhem bastante, bastante mesmo. Para esse vídeo ir o mais longe possível, porque são poucos vídeos mostrando o conserto de cilindro da ARC. Tá bom? Então, vamos lá compartilhar. E Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.